Marinando, começando com mais uma receita rápida, fácil, gostosa, saudável pra você. Aliás, rapidíssima, né, Chico? Muito rápida, eu realmente tô surpreso. Uma moqueca de banana acompanhada de farofa de coco. Tá demais, hein, gente? Chico, primeira coisa, a gente vai ter que deschavar essa vaca. Não era vegana? Essa parte não corta. Ah, Chico, dá licença. Como é que não corta? Realmente tá bom. Eu tô achando que ela tá verde demais. Às vezes viria uma moqueca de banana. E aí? Chico, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai pegar a banana. Olha que bananão. Falaram que era prata, mas eu tô achando que essa banana aqui tá parecendo aquela banana pão. Ela tem que tá firme. Aí a gente abre e achei legal, sabe o quê? Essa receita, que a banana tem que ficar marinando. Gente, a casca não sai dessa banana? Tá bem firme mesmo. Ela parece tão madura. Chico, enquanto eu corto a banana, você não quer ir fazendo o marinado, que é temperado com sal e limão. Quero. Me fala uma coisa. Pedaços muito finos, assim, não tem perigo de desmanchar a moqueca? Tem perigo. Boa ideia. Bem lembrado. Eu vou fazer uns toletões, assim, pra que eu gosto de bifão. Chateaubriand. 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 Pessoal que come carne. Por que chama Chateaubriand o filé? Por que você acha? Porque o Chateaubriand inventou a Tobi e o filé. A gente tá fazendo um programa vegano e querendo descobrir por que que raios num bife tem o nome. Verdade, né? Pra que falar isso? Mané, Chateaubriand. Isso aqui é o filé, diz alguém que está ganhando famoso aí. Esse aqui é o verdadeiro da Xuxa. Da Xuxa? A Xuxa é vegana, né? Ela é vegana? Opa. Olha, beijo, Xuxa. Xuxa é ótimo. Vamos convidar a Xuxa pra vir aqui. Nossa, vamos muito convidar a Xuxa. Xuxa bem, por favor. Por favor, a gente quer muita Xuxa no marinando. Ai, muito. Pessoal da produção. Gente, vamos marinar a nossa banana. Limão cravo, ó. Pra você não cair o carocinho, ó. Usa isso aqui pra espremer o limão. Salzinho a gosto. Ó, um dia a gente vai fazer um programa pra aproveitar as cascas da banana, tá? Isso aqui não vai... Ai! Desculpa. Tá tudo bem? Eu temperei o Bruno também. Dá só uma mexidinha. Mexidinha. E pronto. O limão ajuda a não deixar a banana escurecer também, né? Enquanto isso, a gente faz o nosso refogado. Coisa de minutos. Como você gosta da moqueca? Você gosta assim, né? Tá também redondinho, né? Eu acho que naqueles gomos, assim. Mas assim eu gosto também. Gomos? Não. É, tipo, cortar assim, sabe? Não, ó que lindo, ó. A Maria me pergunta como eu prefiro e faz do jeito que ela quer. É, lógico. Eu achei que você ia responder do jeito que eu gosto. Não combinamos antes. Não. Tomate orgânico, gente. Outro fruto das coisas que você precisa realmente comer orgânico. Tomate, pimentão e morango, porque eles são os que mais absorvem os agrotóxicos. E como a gente sabe hoje no Brasil, a situação do agrotóxico, meu bem, não tá fácil. Não tá. Vamos cortar a cebola. Já está cortada. Uma coisa que eu não gosto de fazer na cozinha, gente, cortar a cebola. Vamos lá. Azeite de oliva orgânico. Só um fundinho. A cebola. Ó, o problema da água com óleo é isso. Começa a espirrar, tá vendo? Vou guardar um pouquinho da cebola pra farofa. Refoga a cebola. Outra coisa que a receita manda fazer, que eu vou fazer diferente, Chico. Ah. Não vou misturar alho com cebola. Não gosto de misturar alho com cebola. Eu adoro alho e eu adoro cebola, mas eu não gosto dos dois juntos. Então, ó. Esse aqui dançou. Enquanto isso, a gente pode fazer, sabe o quê? Farofa. A farofa vai ser feita, sabe com o quê, Chico? Ah. Com os resíduos do coco. Que a gente fez o leite de coco naquele outro vídeo. Mentira. Tá, isso eu tô chocada. Hã? Essa eu não esperava. É. Nossa, que maravilhoso. Então, ó. Já tá aqui refogando há um tempinho. Vou botar o dendê aqui. Três colheres, tá? Nossa, que lindo. Hum. Putz, essa cor, hein? Olha a coisa linda. Já vai tomando cara de moqueca, né? Já. Ó, agora, usa o tomate, né? Aí você abaixa o fogo e deixa dar uma... Deixa eu botar sal aqui pra soltar a água do tomate, ó. Dá uma tampadinha. E dá um tempinho pra ela. O bom cozinheiro é só fazer duas coisas ao mesmo tempo, hein? Já vou fazer a farofa aqui. Tá? Refoguei alguns minutos, agora eu vou pegar a banana marinada. Vou pôr mais aqui. Ó, já tá refogou por alguns minutos, vou até aumentar um pouco o fogo. Toda vez que você vai acrescentar algum ingrediente numa panela que está em curso já, o cozimento, aumenta o fogo que é pra ele não baixar muita temperatura quando você introduz um novo alimento. Aí abaixa de novo o fogo pra não queimar, né? Mas não vai água nessa moqueca, não, gente, ó. É seca, sim? Seca, não. No tomate tem água, na cebola tem água. Tem um caldão. Ah, tá. Por último. Vamos botar um deindezinho, o que você acha? Vamos. Deindezinho, nós... Au! Queimei-me. Tem que tirar esses gruminhos, ó, do coco. Vamos lá, leite de coco. Aqui, é, manda colocar uma xícara, mas eu acho sempre que o olho da gente é a melhor medida. Aproximadamente uma xícara, vai. Deve doer medir as coisas no olho. Olha que lindo, um leite de coco feito em casa, fresco. Eu tô impressionado, a farofa, farinha de coco feita em casa, o leite de coco feito em casa. Você precisa só de um coco e boa vontade pra fazer essa moqueca. Ai, gente, que cheiro maravilhoso. Vamos botar pimenta já ou a pessoa pôr a bota no prato? Ah, eu acho que tem que botar um pouquinho de pimenta e quem quiser pôr mais no prato. Não dá. Se você não gosta de moqueca com pimenta, sabe o seu, não come. Come outra coisa, né? Também acho. Também não tava na receita, mas a gente faz a nossa receita. Aqui fala pra cozinhar 15 minutos, acho que 15 minutos vai desmanchar tudo. Acho que não, hein? Acho que é só, eu esperaria esquentar tudo e pronto. Não tem que pegar um sabor aí? Nossa. Tá bom de sal. Tá bom? Tá bom de gosto também. Eu só acho muito molhado. Então vamos secar mais. É só o tempo, né? O tempo cura tudo, né? A farofa molhada, o coração partido. O que que falta nessa farofa? Deixa eu pensar. Salsinha. Salsinha? Meu sonho era saber cortar que nem aqueles chefes dos programas, sabe? Que faz assim, tipo... Não, o segredo é assim, ó. Você não tira a ponta de lá. Os dedos ficam pra dentro. Sim. E aí, ó. A faca nunca sai do... Isso, olha! Só que aí você tem que treinar pra fazer isso rápido. E aí eu também não sei. E cuidado com os seus dedos. Vai treinando. Pode fazer em câmera lenta. Posso pôr a salsinha aqui? Não, ainda não era, mas tudo bem depois. Porque ela gosta dela crua. Tem que ser... É na hora de servir. Ah, e a salsinha também? Também. Ai, foi mal. Gente, fiz besteira. A salsinha, ao contrário do coentro, ela não fica insuportável. Se você bota ela cozida. O segredo do coentro é você sempre comer ele cru. Nunca cozido, entendeu? Vai pimentinha a mais? Vou experimentar primeiro do jeito que tá e depois... Eu gosto de... Eu, meu bem, sou forte. Já vou botar, ó, ó. Vamos ver. Ai, que quente, pera. Não dá, muito quente. Calma. Nossa, é muito bom. Nossa, é muito bom. De verdade, eu tô... É uma maravilha. Maravilhosa. Essa farofa de coco com caldo da moqueca e a banana, ela foi com um gosto completamente diferente de banana. Vou pegar um caldinho mais. Ó, ainda bem que eu botei bastante lixo de coco, hein? Nossa, botei pimenta e bagarana. Ah! Equipe, hora do almoço. Que delícia. Venham. Nossa, eu tô apaixonado por você comer. Nossa, muito bom. Ai, tchau. Legenda por Sônia Ruberti